Amigos ligados no sexto round está no ar edição de número 396 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebello como sempre abrindo alas e essa semana vamos tratar dos três últimos pay-per-views do UFC Nesse ano de 2023 fecharam os cards principais do UFC 294 em outubro, UFC 295 em novembro e UFC 296 em dezembro E os três estão extremamente recheados, a gente vai debater algumas lutas e analisar qual deles é o melhor E estou aqui com ele, Lucas Carrano, que foi para o Bahrein para ficar mais fresquinho, porque a onda de calor que está no Brasil Essa bolha, esse efeito estufa, sei lá o que, está uma coisa incrível Campinas aqui está aparecendo o Kuwait, uma coisa terrível Carrano O que está acontecendo com o Brasil? Você que está mais adaptado, tem dicas de como lidar com o calor? Boa tarde Fala Renato, amigos do sexto round Pois é, eu comentei com você rapidamente aqui, eu estava tendo uma conversa esses dias com o meu melhor amigo A gente estava trocando uma ideia e ele falou para mim, cara, tu não vai acreditar no calor que está aqui Eu falei, bicho, acredite ou não, eu vou acreditar sim, porque com certeza aqui teve pior Mas eu fui dar uma pesquisada, de fato, o bicho está pegando A dica que eu tenho, eu não sei se vai, porque é isso, é ser preparado E é difícil, porque como você não tem esse calor 4, 5, 6 meses por ano que nem é aqui É difícil ter um ar-condicionado e um ar-condicionado tão forte A minha casa mesmo no Brasil não tinha ar-condicionado A gente ficava no ventilador fudidinho lá mesmo, rodando de qualquer jeito E que soprava mais bafo quente do que qualquer coisa Roupas brancas, eu vi um estudo hoje sobre como que de fato roupas brancas absorvem muito menos calor Roupas brancas, leves, muita hidratação Porque cordo não usa branco, já sabemos isso Eu, inclusive, estou no momento aqui, estou começando a usar branco daqui a pouco Mas uns quilinhos já começam a usar branco E muita hidratação, e se tiver ar-condicionado, sim, se não Arrume um amigo que tem ar-condicionado Que nem eu, Renato, que estou em busca de um amigo O nome dele é Neymar Júnior, mas até agora nada aconteceu Carrano, você veio aqui em casa em certo momento, quando você ainda mora no Brasil E levou um ar-condicionado, né? E não mete essa que você não tinha ar-condicionado não Porque você ganhou um presente de ar-condicionado no... É verdade Na minha edição aqui de caridade, né? Do Minha Casa Minha Vida, né? Do... Quando contribui para pessoas carentes em Divinópolis Exato Teve o Queixança Esperança que foi Mas é de fato Mas isso aí já foi aos 45 segundos do tempo, né? Por isso que eu digo Já estávamos aí, já no estertor, como diria o Fiore Giliotti Da minha presença em solo brasileira A maior parte do tempo, eu passei sofrendo com o ventilador de teto safado É preferido perder com honra do que ganhar com frouxura, né? Beleza Carrano, é o seguinte A gente tem UFC 294 Qual é a distância do Bahrein para Abu Dhabi aí, Carrano? É uma ponte aérea, é um Rio-São Paulo ou mais? Não, é isso É 40 e 50 minutos de avião O voo daqui para lá é tipo Trezentos e poucos reais, cara Não dá... Não dá... Dá menos de 100 dólares É bem pertinho Não se anima não ou não é possível com o trabalho? Cara, então... Eu até... A questão é por causa da data Sabe, esse fim de semana do dia 21 Vai ter uma feira de direito de transmissão Que é a Sportel Que é a maior feira de negócios e tal De transmissão esportiva e tudo Eu acho que a minha viagem vai ser nesse mesmo fim de semana Se não, eu consideraria assim Não teria por que não ir É sempre... É bom acompanhar o que está acontecendo Mas eu acho que vai bater com o mesmo fim de semana E a viagem é um pouco longa para lá E tem o fim de semana seguinte Tem o Enganou e Fury na Arábia Saudita Esse você vai ou não? Vou fazer o possível Esse eu vou fazer o possível Eu tenho que ver se eu consigo Na verdade eu estou querendo ver se eu... Eu gosto de ir nas coisas, Renato Mas eu não gosto de pagar, não Então eu estou querendo ver se eu consigo O esquema de ir com a galera Tenta credencial pelo sexto round Na Arábia Saudita a gente é muito famosa Pô, se chegar lá e falar com o cara que é... Com certeza lá Porque eu já contei essa história algumas vezes Principalmente na época do final do sexto round Que não dava para acessar, né Porque o safe search aqui da internet Ele bloqueava achando que era sex two round Ele achava que era um site pornográfico Que eu acho que não é muito diferente do que você faz na sua CZ Mas enfim, isso é outro assunto E possivelmente a Arábia Saudita, Renato Já bloqueou o sexto round Porque eles acham que você está fazendo agenciamento sexual pela internet E nesse momento o Neymar pede a demissão de Jorge Jesus O Carrano Então fica ligado aí na movimentação Porque é menos alguém falando língua portuguesa Para você parceirar, né Mas a gente tem no dia 21 de outubro Esse é o UFC 294 O card principal é o seguinte Você tem o Mohamed Mokaev Versus o Tim Elliott Luta muito interessante no peso mojo Que eu tinha em Elliott campeão do Tuf Mohamed Mokaev invicto, né Erradicado na Inglaterra Baita Ressler Garoto aí extremamente professor Olha aí, na KHK, né É, estava aqui Pô, acho que ele até foi lá no escritório hoje Não cheguei a ver ele não Mas deu uma chegada lá E tem também Magomed Mokaev versus Johnny Walker Uma luta que pode decidir o desafiante seguinte Ao cinturão até 93 quilos Caso o Jamal Hill não volte a tempo Então, Mokaev e Johnny Walker é muito importante Aí tem o Ikran Aliskerov versus o Nasurdini e Mavov O Nasurdini nasceu no Daguestão também? Acho que ele foi pra França pequeno, né É, ou ele nasceu lá Ou ele é descendente segunda geração Mas tem uma comunidadezinha russa forte ali na França também Em algumas regiões Tipo o Abdur-Abragimov, né Que agora está na PFL também Mas ele é com certeza do Daguestão Só não sei se nasceu lá ou se mudou depois E o Aliskerov ainda mora no Daguestão? Ele treinou um tempo com a equipe do Habib, né Sim, então O Ikran, ele treinou aqui no Bahrein um tempo também Treinou com o time do Habib Foi prequeia em uma época Treinou lá com o Habib lá em Maharskala Treinou na KHK Daguestão Que é uma outra equipe aqui do Bahrein Que tem sede lá no Daguestão E o último camp dele Até onde eu sei Eu não sei se pra essa luta foi assim, tá Mas quando ele foi treinar pro contender Ele treinou na ATT Ele tava... Nossa, falei igual um... Não é pronúncio agora Foi ATT Ele treinou lá na American Top Team, lá na Flórida E é uma luta muito interessante, né Aliskerov e Mavov Aliskerov ia pegar o Borrachinha, né Pô, aí é também, né A segunda luta do UFC Seja pegar o número 6 do mundo É sacanagem Mas aí, com um pouco mais humilde O Imavov perdeu o Sean Strickland Mas é a Top 15 Então é uma luta muito interessante E aí sim Temos Hansat Kimahev vs. Paulo Borrachinha Islam Mahashev vs. Charles Oliveira O que a gente nota aqui, Carrano É que, pô, Mahashev e Oliveira E Hansat Kimahev São duas lutas imensas, né Principalmente pro público brasileiro Se bem que, globalmente falando Talvez o meio-event Seja Hansat Kimahev e Borrachinha Ou Tô Maluco Porque o buzz pra essa luta Tá uma coisa monstruosa, né Confesso que não parei Pra fazer essa análise Mas não me parece Uma hipótese muito O Charles é muito popular, né Ele cresceu muito em popularidade Mas, de fato É expectativa, né Pro Hamzat E ele tem trabalhado muito Você tava comentando comigo Até pouco antes da gente entrar no ar aqui Sobre essa história que saiu agora dele Mudar de nacionalidade, né Vai representar os Emirados Árabes Unidos Acho que é uma chance também De eles tentarem fazer um campeão aí É ele que tava morando em Dubai Muito tempo As últimas campings dele todos Quase foram lá Treinando em vários lugares De fato, pode ser, cara Vou ficar de olho nisso Mas eu não desacredito, não Talvez até pelo aspecto treta, né O Kimahev e o Costa Tão falando em se matar E o Mahashev e o Charles Não tem tanto esse tempero Por mais que valha o cinturão e tal Foi uma luta que já aconteceu, né O Kimahev e o Costa É uma coisa inédita Mas essas duas lutas São muito pesadas, né Principalmente pro público brasileiro Porque a gente tá falando de dois Dos, talvez dois Dos cinco maiores nomes Que a gente tem atividade no MMA Em termos de projeção, né Ah, sim Sem sombra de dúvidas, né O Charles Pô, é incontestavelmente O brasileiro mais popular do MMA Hoje em dia E o Borrachinha Um dos mais populares Não campeões, né Que a gente tem E um cara que também Desperta emoções no público Não importa se estejam torcendo A favor ou contra Isso num esporte Onde o que vale É quantas pessoas você consegue Colocar na frente da televisão Ou dentro da arena É muito válido também E esse componente que você citou É interessante, né Em questão de narrativa A narrativa da luta do Charles Com o Isla é muito clara É passar limpo, né A história da primeira luta Ela constrói pra segunda Então meio que tem Essa cara de continuidade Agora Pouco se sabe O que pode esperar De Borrachinha Em Ramza Timaev É uma luta que deixa Muitos pontos de interrogação E te digo mais Se o Ramza Timaev Não disputar o cinturão Imediatamente Caso de vitória, tá Logo em seguida Caso vença o Borrachinha Não disputar o cinturão Imediatamente Eu não duvidaria nada De já estar rolando Até pela posição das lutas No card e tal Ele já está tentando rolar Um setup Pra quem sabe Ele contra o Ikran Alis Kerov De novo Pode ser uma Os dois se enfrentaram No Breiv Não, que isso Isso aí é um pensamento Desejoso De alguém do Breiv Monstruoso Se o Ikran Alis Kerov Venceu Nasurdini Mavov Ele vai pegar Na sequência O Hansat Que o Maev Que se venceu Borrachinha É uma vitória da carreira dele Imagina o tamanho do Hansat Com essa vitória Tá maluco Pode falar Por que eu não duvido Porque eu acho Que o Ramza vai Estar o cinturão Imediatamente Mas eu acho Se ele não disputar Eles não vão querer Colocar por exemplo O Robert Witt Ele já falou que não luta O Robert Witt Aqui também Mas Robert Witt Sacou essas lutas Que podem ser Muito espinhosas E se olhar pra trás Faria sentido Então é por isso Eu não ficaria De novo Não acho que vai acontecer Mas eu não ficaria Surpreso não Não mandei nada Não tenho caneta Mas porra Eu acho Impossível Eu acho impossível Eu acho que Se ele ganhar o Porra A Champions Principalmente se ganhar bem Ele vai lutar pelo cinturão Não importa quanto tempo Ele tenha que esperar Eu acho que Mesmo que façam Adesanya e Strickland Hoje no final do ano Ele espera até outubro Pra lutar em Abu Dhabi De novo Ele fica grande demais Eu acho que Seria a melhor chance Do Dana White Ter um popstar Um superstar Se o Hans Continuar avançando Imagina botar Uma luta dura Como o Alice Kerov Que tem duas lutas No UFC Sei lá cara Eu acho que você Tá querendo ver Um reencontro do Brave Mais do que a razão Permite Mas vamos lá Mas vamos ver também Na verdade O meu palpite Segue sendo Que o Hamzat Vai disputar o cinturão Imediatamente depois Eu acho que ele vai disputar E eu acho que tem chance Inclusive de deixarem ele Disputar o do 77 Se o do 84 Começar a demorar demais Mesmo que eu tenha falado Que não Que não sei o que Mas vamos ver Coisas que fariam sentido Se ele vence Cinturão até 67 Fazendo essa Barganha Tipo botar o Strickland Contra outra pessoa E fazer ele a Adesanya Aí são coisas Que são palpáveis Porque são lutas Muito grandes Eu acho muito risco Também saca Essa é a questão Ele com a Adesanya Eu acho muito risco Pô mas pelo menos é uma luta monstruosa Tipo o Alice Queirov Ainda anônimo Enfim E aí No UFC 295 No dia 11 de novembro A gente tem o seguinte card principal Tem o Matt Frevola Versus o Benoit Sandénis O Matt Frevola É o 14º até 70 quilos O Sandénis É o francês Que está enfileirando todo mundo Inclusive o Thiago Moisés Na última rodada A gente tem Jessica Andrade Versus o Mackenzie Derne Uma luta importante Entre as mulheres E as duas lutas principais Então talvez Esse card Não esteja denso Nas primeiras Do card preliminar Mas as duas principais Mundialmente Compensam Yuri Prohasca Versus Alex Poitain E John Jones Versus Steve Miotic Do ponto de vista comercial Jones Versus Miotic E Yuri Versus Poitain Contra Charles e Mahashev Borrachinha Versus Hansel Kimaev Qual dos dois Pay Per Views Você acha que venderia mais Jones e Miotic Prohasca e Poitain A única coisa que faria Ou estar enganado nesse ponto Seria um boom de popularidade Do Rambo da Timaev Que a gente não está esperando Tipo aconteceu com o McGregor Na primeira vez Que ele foi muito importante No Pay Per View E aí Ele não estava esperando Mas mesmo assim Eu honestamente Acho que não Pela luta principal A gente já teve essa luta antes A gente sabe Mais ou menos Como é que vai ser Como é que funciona Em termos de venda Não sei se teve esse Fato novo Para poder inspirar Um boom de vendas Muito grande Do SC294 E o John Jones Ainda assim É o último Dos moicanos O último cara Daquela leva De grandes campeões Da última geração É meio que Você ver Tivesse uma tour Para ver Messi e Cristiano Ronaldo Jogar ainda É o que o pessoal Da MLS Lá e aqui Da Arada Saudita Está passando Fica mais ou menos Nessa categoria Eu acho que chama Mais atenção Muito por conta dele E claro Poitain também É ir São caras que vão fazer Luta interessante Esses aí são para ajudar Mas o que vem de evento Mesmo é pay-per-view Desculpa É pay-per-view mesmo É main event E você Se você pudesse Existe só um card Aquele que eu falei Esquerov e Mavov Ankalaev e Johnny Walker Tinhele Etimocaev E esse Aí com Benoassan Denis e Frévola Jessica Andrade Mackenzie e Derne Pro Hasca e Pereira E John Jones e Miotic Qual dessas lutas Te traz mais curiosidade E ansiedade Cara Traz mais ansiedade Charles Branco Selama Rachev Com certeza Talvez seja por isso É porque cara Toda luta do Charles É um Deus nos acuda É meio que Que nem o Anderson Silva Quando lutava Toda hora você fala assim Pô vai ganhar Mas pelo amor de Deus Mas apesar disso Eu acho Que se eu pudesse Se eu tivesse que assistir Só um Até pelo fator curiosidade Eu ficaria com O FC295 Porque por mais que a luta Do Charles Seja a que mais me dê E eu esteja Extremamente curioso Interessado em Borrachinha e Shimaev Ver o Alice Kerov Ankalaev e Johnny Walker Tem muita luta maneira Principalmente Pro Atan e Pro Hasca É uma luta que eu acho Eu ia falar isso cara Eu acho que a luta Que eu mais estou tenso Dessas todas É pro Atan e Pro Hasca E talvez Borrachinha E Hansa e Kimaev Pela rivalidade Porque assim Dessas quatro Só há rivalidade De eu odeio você Entre Borrachinha e Kimaev John Jones e Miotic Não há treta entre os dois Charles e Mahashev A terceiridade também É mais tranquila É Pois é Então todo mundo ali Tem relações cordiais Então eu acho que o tempero Do Borrachinha e Hansa É forte E eu quero ver Pro Hasca e Pro Atan Sendo na porrada em pé Não sei Não sei Não sei o que pode acontecer E aí é engraçado Porque as duas lutas principais São Jones e Miotic E Charles Versus Mahashev Mas sinceramente Se eu tivesse que escolher Entre assistir um evento Com Jones versus Miotic Charles versus Mahashev E Pro Hasca versus Pereira E Borrachinha versus Hansa Eu não sei qual que eu escolheria Cara Doideira né Não Essa luta do Potan com o Pro Hasca Ela tá me fazendo Coçar a cabeça bastante E eu tenho um quê De interesse Até inato Na luta do John Jones Com o Miotic Não porque eu não ache Que o John Jones Mas é aquela É que nem As últimas lutas do Habib Virou uma questão Também é o seguinte O peso histórico Do John Jones Que fica registrado aqui Toda a babaquice Dele fora do Não quero Não tô atenuando Nada disso não O mau caratismo E todas essas outras coisas Mas que fique registrado Tudo isso E a parte O John Jones Pelo peso histórico Que tem Qualquer coisa que acontecer Você tá vendo história Se ele vencer O Miotic Puta merda Mais um feito Numa carreira Que tá repleta deles E a gente vai vendo Ele se aproximando do fim E fazendo que nem o Habib Talvez Quem sabe sair Por cima da carne seca E se ele perder Tu viu A luta que o John Jones Perdeu Porque aquela derrota Do Matt St. Heming Embora eu tenha visto É que lá não foi derrota Então tem isso também Então eu acho Que esse card Talvez E pô Nova York Madison Square Garden Tem uma mística ali Toda especial Que é bem maneira É E a gente ainda tem O UFC 296 Do dia 16 de dezembro Que eu acho Que se a gente for comparar As duas lutas principais Ele vai perder De lavada Desses dois Porque porra O 9-4 O 9-5 Porra É briga de foice No escuro Em relação a lutas principais Mas o UFC 296 Fica um pouco atrás Dos dois Leon Edwards E Kobe Covington E sinceramente Eu acho que o Titleshot Pro Kobe Covington É um dos mais injustos Da história do MMA Sendo bem franco Eu tava vendo uma arte Acho que do MMA On Point Versão em inglês Que o Kobe Covington Não vence alguém Vindo de vitória Há 2016 dias Há 2000 dias Ele não vence alguém Que estava vindo de vitória Sendo que Todos os últimos adversários Dele Desde 2014 2015 Alguma coisa assim São caras que se aposentaram Ou estão Em um finalzinho de carreira Tipo o mais jovem Que ele enfrentou Desde 2016 É tipo o Rafael dos Anjos Não é o último É o último Don Rio King Não Don Rio King Tem 40 anos Ah é verdade Mas naquela época Já tava É Brian Barberina A única pessoa Que ele pegou Que não se aposentou Ou mudou de categoria Que é importante Don Rio King Já saiu do UFC Eu nem sei se tá lutando Mas acho que não tá Não acho que aposentou também Deixa eu dar um Confere rápido Pra não falar Não parou naquela luta Inclusive Don Rio King aposentou Então ó Don Rio King aposentado Dei minha mãe aposentado Rafael dos Anjos Mudou de categoria Voltou Tava lutando na categoria De cima E voltou Rob Lawler aposentado Tayron Woodley aposentado Jorge Masvidal No bico do corvo Não O Woodley falou Que toparia voltar Pro UFC Se oferecesse uma luta Contra o Adesanya Então como não vão oferecer Fica por aí né Atenção bomba Lucas diz Que iria pro canal do Coutinho Se ganhasse 3 milhões de reais Porra Entendeu Esse aí também O Camaru Usman Que ganhou duas vezes dele Foram as lutas Que ele venceu Foi o cara que ele Tem muito asterisco Realmente no cartel Do Covington Se você não tivesse Eu não quero ficar repetido Mas se você não tivesse Tacado isso Eu destacaria Esse title shot Pro Kobe Covington Me incomoda Talvez mais até Do que deveria Porque eu acho um desserviço A categoria Que é uma das mais povoadas Do MMA E tem muita coisa Que dá pra dizer Eu acho que vale até Uma resenha sobre isso Mas a luta Com a principal É o cinturão Peso Mosca Que é o cinturão Com menos adesão Entre os homens A verdade é essa É uma categoria Que quase foi limada Na época do Demetrio Johnson Alexandre Pantoja Contra o Brandon Roival Ainda é uma revanche Que o campeão venceu Então assim Dessas seis lutas principais Essa aqui É com menos demanda Eu tô maluco Eu tô sendo escroto Não né Carrano Não de forma alguma E não é demérito nenhum também Não é de se esperar A gente tá tirando aí O Charles é o brasileiro Mais popular que tem O Poitão Segundo mais popular Que tem nesse momento O John Jones É um dos maiores De todos os tempos Pra mim o maior De todos os tempos É bem estrelado Esse card Não chega a ser um demérito Mas de fato É a luta de menos peso Entre todas essas A do Pantoja Contra o Brandon Roival Numa categoria que Se não tiver criatividade Fica difícil fazer luta nova Porque o pessoal Em cima se enfrentou É rasa Precisando de uma oxigenada Só que esse UFC 296 Do dia 16 de dezembro Em Las Vegas O resto É sacanagem com os vovôs É sacanagem com o vovô Mas o resto dos cards O resto do card principal Tá pesado São três lutas Extremamente interessantes Xaviká Trakmonov Versus Stephen Thompson Tony Ferguson Versus Perry Pimbled E Vicente Luke Versus Ian Gary A luta entre o 11º E o 10º Até 77 quilos Tony Ferguson E Patty Pimbled É a resenha do dia Então não vou me estender Muito sobre E Rakmonov Versus Thompson Também é Onde os fracos Não tem vez No country for old man Esse UFC 296 Mas o que você acha Desse card Como um todo Cara acho Um bom card Para fechar Pay per view Para fechar o ano Do UFC Vieram Essa luta Do Leon Edwards Essa defesa Do cinturão dele Já estava pendente Há muito tempo Acabou que demorou A sair Esperava que fosse ser Antes Contra outros adversários Não rolou Trouxeram para esse Último evento do ano Para dar um reforço Também Vieram outras lutas Acho de fato Interessante Eu até brinquei Do sacanagem Com o vovô Porque o Stephen Thompson E o Tony Ferguson Viraram escada Para jovem O Chavka Tchakonov Que é uma das maiores Promessas do peso Meio-médio E o Perry Pimlet Que é muito popular Tem essa asterisco Essa dúvida Em torno da capacidade Do Perry Pimlet Mas o Tony Ferguson Mais na medida Do que o Tony Ferguson A essa altura Infelizmente Não tem jeito E tem essa luta O Vicente Luque Apesar de não ser Da terceira idade Ele foi tratado Como se fosse Só pega a bucha De canhão É impressionante O Vicente Luque Como não tem uma rodada grátis Para ele Vai pegar o Ian Machado Gary Por outro lado Também a grande prova Para o garotão Irlandês Que está em vito 13-0 Tem melhorado A medida que os desafios Vão subindo Vamos ver se de fato Ele continua Aparecendo A medida que a ocasião Peça Ou se ele vai Sofrer Penar na mão Do brasileiro Vicente Luque É Agora sim A boa notícia Carrano É que a gente Num período De um mês E vinte e poucos dias A gente vai ter Esses três cards Extremamente recheados Inclusive Francis enganou E Tyson Fury No meio Só que Quando está muito recheado De um lado Os ovos vão Na mesma cesta No começo do ano que vem Não sei se vai ser Tão recheado Primeiro o pay per view Deve ser no Canadá E eles geralmente Desolvam mais bombas No mercado canadense E aí vamos ver No começo do ano que vem A gente deve ter O Volkanovski E o Sean Strickland Então De repente Dá um samba Volkanovski em janeiro Talvez Strickland em fevereiro Mas enfim Eu ia dizer o seguinte Que eu estou com a impressão Onde que eles vão Porque o UFC Depois quando acabar Aqui olha Vai ter o UFC 200 O primeiro do ano que vem Mas tem o O'Malley Também né Tem o O'Malley Por começo do ano que vem Aí 298 299 E o UFC 300 Eu estou achando Que um dos meses Provavelmente em fevereiro Se eles não fizerem Esse do Canadá E tal Eu estou achando Que um dos meses Vai acabar ficando Sem evento Para o UFC 300 Cair no final de semana Do Memorial Day Que é em maio Porque fazer um evento Grande pra caramba Assim em abril Não sei se Se fosse seguir Nessa lógica De um por mês Um por mês Um por mês Seria isso Então não sei Como é que vai ser Eu estou com uma expectativa E talvez também Que seja isso E também não sei se ajuda Porque ter um evento grande Assim que provavelmente Vai ter três disputas De cinturão Etc e tal É mais esvaziamento Para esses primeiros Carres de 2024 Pois é E faz sentido Mas aí o UFC 300 Vai ter o McGregor Com certeza Não vamos botar O McGregor antes disso E aí faz sentido Talvez O pessoal que está lutando Agora Provavelmente vai voltar Para o UFC 300 Então a gente pode ter O Cinturão dos Leves Despedido do John John Esse tipo de coisa Provavelmente vai ser Por isso que eles estão Até recheando agora Para dar o timing Do UFC 300 Mas e aí Que bom A gente vai ter Pelo menos garantido Se a Bruxa não zicar Três eventos muito bons Em um mês e 20 dias O que você acha Desses três E se você pudesse escolher Só um Qual você assistiria Cara Primeiro O que eu quero pedir É por favor Eu não faço Inimigos em entrevista Com o Dana White Para não zicar os caras Ou com o Sean Shelby Fazer inimigos em entrevista Sean Shelby Vai cair as lutas Tudo Você vai ver O Poatan O Poatan vai vencer E vai virar O Inimigos Pé de Coelho Pé de Coelho Entrevista Daqui a pouco vai ter O documento Zica Espera só dar um errado Para ver se volta Contra você Mas aqui O que você acha Que eu estou aproveitando Quando a maré é boa Tu tem que ir lá E ordenhar O quanto for possível Porque na hora que O documento Zica Não Aliás Eu já estou Imediatamente Arrependido Dessa metáfora Que eu usei Mas a partir do momento Que o documento Zica Começar a queixar Vai ser complicado Então eu já estou Já estou preparado Já para o pior Não tem jeito E sobre o evento Cara Eu acho que 295 Do John Jones De novo Eu achei que está De 294 Cara É não Eu acho que apesar do E veja bem Talvez ele seja O que tenha No conjunto da obra Como card Como um todo Ele seja o que Esteja menos Mas o que ele serve Ali de prato principal Talvez a sobremesa Ou a entradinha Não está tão atraente Mas o prato principal Do UFC 295 Está demais E aí Se fosse sim Vamos ver todas as lutas De cima e embaixo O card O 296 está muito maneiro Anunciaram um card Muito legal Cheio de luta interessante 294 Você vai ver Virou praticamente Agora que a Rússia Está inacessível Por questões logísticas Os Emirados Árabes Virou meio que o proxy Da Rússia Então todo o talento Russo também Que eles têm E muçulmano Eles estão zoando Nesses cards Nos Emirados Árabes Unidos Então o card Está muito recheado Mas o prato principal De Nova York Está realmente demais Então eu vou ficar Com esse evento Do mês de novembro Carrano Não sei se você sabe Mas uma das 48 leis Do poder É se contradizer Para deixar Os seus inimigos Adivinhando Confusos E eu vou dizer Se eu puder escolher Um desse só Sabe qual que eu escolheria? 294 296 294 Por quê? Agora Porque sinceramente Eu estou mais ansioso Para Islam Mahashev E a charge do Bronx Do que John Jones E Miotic E entre Borrachinha E Kimaev E Pereira E Prorrasca Eu acho que eu ainda iria Com Pereira E Prorrasca Mas no balanço De dois contra dois Eu acho que eu iria De UFC 294 Que está Menos de um mês E aliás Carrano Não sei se você viu A última informação Charles do Bronx Disse Você que é Um nativo Do Oriente Médio Morou no Bahrein Por muitos anos E continua morando Charles do Bronx Disse a ESPN Que vai pintar Em Abu Dhabi Oito dias antes Da luta Porque não gosta De dormir fora de casa Quer ficar perto Da família Até os últimos instantes Você que conhece Tão bem a região Você acha essa ideia Letra A Muito boa Letra B Questionável Ou letra C Sorvete na testa Pô, letra D Todas as anteriores Não Cara Eu vou ser honesto Assim Não faz tanta diferença O fuso horário Aqui é meio chato Lá são sete horas De diferença para o Brasil Aqui onde eu estou No Bahrein São seis Estou bem na divizazinha Assim mesmo Do próximo fuso Que nos Emirados Já está uma hora Para frente daqui também É um fuso um pouco chato Tipo, por exemplo Agora Aqui na hora da gravação Aí no Brasil São duas horas da tarde Mais ou menos É Por volta disso Aqui já são quase nove horas da noite Quase duas Quase nove Você acaba ficando À noite você está Energizado De madrugada Você está É meio complicado Mas ainda assim Eu acho que não vai fazer Tanta diferença Assim não Então eu vou dar Uma colher de chá aqui Dizer que não vai ter O impacto no resultado Do Charles Isso não Essa decisão Ele vai A luta com o Slam Vai ser o que acontecer Dentro do octógono mesmo Não tem questão de aclimatação Nem nada É o que for melhor para ele Bom Vasilinor Ficou em cima do muro Não deu voz Não deu voz a quem acha Que ele está maluco E também não deu voz A quem ele acha Que o que importa É a higiene mental E está de bom humor E se a família Provem isso Também Não adianta nada Se adaptar ao fuso horário Ao clima Ao local E está cheio de problemas De família Não é recomendado Mas enfim É isso Esses são os três últimos Pay Per Views De 2023 Teremos muitas emoções O que também significa Boa audiência Para o sexto round Bom dinheiro Para a gente O que é o mais importante Então muito obrigado Por rechearem Esses cards De final do ano O Papai Noel Esse ano vai ser Poupudo Menos claro Para pessoas Como o Leandro Batistaca Que recebem Pagamentos meus Porque eu guardo Dinheiro só para mim É uma tática Muito antiga Que funciona muito bem Aqui no sexto round Não é caramba Ah eu sei bem Carrando um abraço Para você E por favor Deixa aí o abraço Da cobrinha Para a gente Olha Renato O abraço da cobrinha De hoje Não teria como Ser diferente Eu sempre gosto De citar aqui Que o abraço da cobrinha É um momento De enaltecer Aquilo que de mais nonsense Aconteceu também No último No fim de semana No último evento E tal E por mais que a gente A gente tenha tido Aquela luta anticlimática Do Gamrot contra o Fizeve Tem rolado algumas outras coisas A gente teve também Uma bizarriça outra No Bela Tor A briga Que a gente teve No Bela Tor E tal Mas nada Bateu O querido Bryce Mitchell Que entrou no modo Cabo Daciolo Pastor Zanguife E saiu pregando Para os quatro ventos Dentro do Otóculo E o pior Que eu acho O pior não Não estou fazendo Juiz de Valor Não Isso Olha o ateuzinho Aí Olha o ateuzinho Sacaneando os cristãos Aí o pessoal Crente Cai em cima Desse aí Infel O que eu achei Que ficou mais Bizarro Foi a cena Constrangedora Vergonha alheia No final Porque Ele já tinha dado Vamos Ele deu uma Trolha No Dan Hig Passou O salame No Dan Hig E aí Acabou a luta Ele começou Ele começou A abraçar o Dan Hig E falar assim Com a bíblia na cabeça Do Dan Hig Falando Aceita Jesus Ele vai rezar Aqui Vem cá Ô Michael Bispe Pera aí Que o Dan Hig Quer rezar Aí o Michael Bispe Passa o microfone Na frente Do Dan Hig O Dan Hig Faz igual O Agnaldo Timóteo Não sou não Sabe Ele falou assim Não Quero não E aí O Michael Bispe Vira as costas E sai completa Então foi um momento Assim Uma Daquelas coisas Que você não acha Que você vai ver nunca E fica Então Esse momento Não sense Do nosso fim de semana Fica aqui Recebe o abraço Da cobrinha E vamos que vamos Semana que vem Estaremos de volta aí Pra falar Do que estiver acontecendo No meio do MMA Agora que Você falou isso No podcast Ou não Agora o time caseiro Sempre vai estar completo Que é nós dois Então vai estar Pois é Mas precisamos Convidar pessoas Porque o público Provavelmente vai se cansar Da gente Então a gente vai Convidar pessoas Do meio Do mundinho Pantanoso Do MMA Nas próximas semanas E esperamos Sempre o feedback De vocês Carro Para encerrar Seu palpite Em Perry Pimblet Tony Ferguson Por favor Perry Pimblet Assim Não é que o Perry Pimblet Seria essa Coca-Cola Toda Sacanagem Sacanagem O vovô O vovô Está para lá Do cabo Da boa esperança Valeu pessoal Um grande abraço A todos E sempre lembrando Que vocês podem escutar No Google Podcast Apple Podcast E Spotify Bye bye It's all over